preocupar com essa doença. Como eu disse, como as pessoas têm manifestações muito diferentes, elas baixam a guarda ao ver, elas escutam na TV que o COVID é uma infecção muito grave e ao ver uma pessoa com a infecção mais simples, elas dizem, olha, isso não é, se aproximam, acabam transmitindo ou recebendo o vírus dessas pessoas e a doença se espalha muito rápido. A gravidade dessa doença é porque ela se espalha em uma velocidade muito, muito rápido. E de pouco tempo o serviço de saúde passa a não ter nenhum caso para ter dezenas, milhares de casos. E aí fica sobrecarregado, é aí que acontece as mortes, porque não tem como dar suporte a todas as pessoas ao mesmo tempo. Daí a importância é muito grande da gente se proteger. Não é só a questão respiratória, não é só usar máscara. A máscara é para impedir que a secreção saia durante um espirro, uma tosse e atinja outra pessoa. Dois metros de distância já é o suficiente. A grande questão é as mãos, né? Você tocar na boca, nariz, no olho, a mão fica contaminada com grande quantidade de vírus e esses vírus, onde você encostar, vira meio que uma bomba relógio, né? É o toque de midas. Onde você toca, você está transmitindo. A gente sabe hoje que o tempo médio de permanência do vírus nas superfícies é de oito horas. Então, pode ser que uma pessoa de manhã tenha passado ali e tenha, já com o nariz escorrendo, a mão um pouco suja, tenha encostado na maçaneta, tenha encostado no botão do elevador, tenha encostado no corrimão da escada e você distraídamente passa a mão ali, já está até seco, mas sua mão fica contaminada. Você coça o olho, a boca e adquire. Então a importância é evitar ao máximo coçar olho, nariz e boca. Se você tiver que fazer isso, o ideal é você lavar primeiro as mãos para fazer. Não pense que só é respiratório, não é. Evite tocar em superfícies que você não necessite. Tenha sempre o hábito de estar com as mãos recolhidas para evitar de botar a mão em cadeira, de botar a mão em balcão, né? Evite essas situações.